Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas converam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas converam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas converam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas converam para o bem Daqueles que Te amam Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas converam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas converam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas converam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas converam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas converam para o bem Todas as coisas converam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas converam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas converam para o bem Daqueles que te amam Levante as suas mãos e diga isso essa noite Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Eu te amo Te amo, te amo Sei que estás comigo Tudo entregarei Tudo entregarei Se por ti, Jesus bendito Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti, Jesus bendito Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei